olá pessoal, bem vindos, sou o The Robson, já conhece, já sabe se não vai nada, deixe seu like aqui e gente, como tem umas métricas novas no youtube, então dê o like, faz um comentário ali, nem que seja só um emotion alguma coisinha, e você que caiu de paraquedas aí, que não conhece meu canal, aperta ali no sininho aperta no inscrição e no sininho depois, bom, hoje eu vou ensinar aqui como farmar a sarim no vídeo de ontem, fiz duas partes que eu acabei errando a gravação, então hoje eu vou ensinar aqui como farmar a sarim eu estou com o limbo, o que seria legal para fazer nessa missão, se eu poderia fazer com pelo menos um amigo um pouco mais forte, seria legal, eu acho que uma valquíria é legal, um kong, eu vou fazer com o limbo para você ter uma ideia mas tem bastante personagem que você pode fazer também aqui, no finalzinho mostra a build, é um limbo é um limbo milionário, tem a build aí nos vídeos, eu estou com uma rubico e estou com uma nukor deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu mostrar agora para vocês o vídeo, essa aqui, eu não vou entrar em detalhes tá gente, estamos aqui com o meu limbo milionário, tem um vídeo aqui, depois eu vou deixar no descritivo no finalzinho do vídeo, aí vocês dão uma pausa e copiam isso aqui, beleza, é alcance e um pouquinho de duração tá vendo, tá vendo, tem um pouquinho mais de força aqui, tá, beleza, uma rubico, eu vou pôr rubico aqui, que vai ser melhor para mostrar para vocês depois são duas partes, tá, deixa eu deixar uma rubico aqui, pode ser qualquer coisa aqui para matar aqueles bichos lá, só para atacar, deixa esse viral aqui tá, aqui você põe um crítico, tira isso aqui, põe alguma coisa de crítico, tá, não é a build das armas, gente, cada arma você pode fazer de várias maneiras aqui, tá gente e aqui ó, é legalzinho usar essa configuração aqui, tá, deixei aqui, você pode tirar, põe um dano aqui, tá, mas aqui ó, dá uma pausa aí porque build assim, build é meio pessoal, lógico, aqui é uma indicação, tá, então você pode fazer outros tipos de configuração, tá, beleza então vamos lá mostrar isso na prática lá, então é o seguinte, o que você precisa para comprar sarim, vamos, primeira coisa, para você para começar a ter a sarim, você vai vir aqui no mercado, ó, vamos pôr sarim aqui, ó, tá, se eu não me engano, você compra o BP dela aqui, ó, aqui ó, sarim, sarim, temos isso aqui bacaninha aqui ó, sarim, tá, aqui é o diagrama, tá vendo, ó, se você tiver platina e quiser comprar, eu não sei se valer muito a pena, mas se tiver platina sobrando, compra mas não é tão difícil formar ela, tá, e vem aqui, eu compro um diagraminha, tá, 35 mil de crédito, comprou o diagrama, beleza o que você vai precisar aqui, ó, lá, tá precisando do que? o neurovisor, um chassi e um sistema, tá, e uma célula Orokin, beleza tá, agora eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam, gente, bom, quem tiver se acompanhando o vídeo aí, foi o iniciante, é o seguinte você está em sede aqui, ó, então assim, você vai ter que, infelizmente, gente, da Terra liberar Marte, tá vendo, ó, vai ter que fazer uma voltinha aqui e depois daqui liberar Netuno, Plutão, e depois vai, dá uma volta, tá vendo, Probus, e para você vir aqui, ó, tá vendo, ó se passar o mouse, ó, da onde que vem, ó, sede, não, tá vendo, Plutão, Plutão vem para onde? Netuno, tá vendo, ó você não tem muito, ó, Netuno, tá vendo, ó, Netuno, vai para Void, Void, Probus, tá vendo, ó então você vai ter que ir aqui, ó, liberando, tá vendo, ó, Netuno, tá vendo, ó, até chegar aqui e cede, né, tá, beleza, ó o que você precisa, fazer essa missão aqui, ó, é aqui, é uma missão de assassinato você precisa desses pontos, tá vendo, aqui, ó, pontos de julgamento sabe que eu estou com 168, aqui embaixo, ó, deixa você perceber, deixa eu pegar o T aqui, se vai, ó, tá vendo, não vai ó, eu estou com pontos de julgamento, 186, pra você ganhar esses pontos de julgamento, você vai ter que fazer as missõezinhas aqui, ó de arena, tá, eu vou fazer aqui, ó, eu não lembro se qual arena, eu vou fazer o mais difícil tá aqui, ó, ah, 10 pontos de julgamento, tá vendo, essa aqui, ó, essa aqui, não mostra o julgamento essa aqui mostra, essa aqui dá 10 pontos, essa aqui dá 15 pontos de julgamento, tá vendo, só 15 que dá caramba, e aqui você precisa de 25 pontos só, tá vendo, ó vou ter que fazer duas vezes essa missão aqui, pra fazer mais, depois, mais uma vez aqui, tá, gente é o seguinte, ó, a cada duas vezes que você fizer aqui, ó, vai dar 30 pontos você vai gastar 25, tá vendo, pra fazer uma missão dessa, tá bom, aqui, vou fazer uma vez aqui, ó é, qual o nome é esse lugar? vó, vó de anói, vó de anói, isso aí, beleza, vamos lá deixa eu ver a gente, ó, deixa eu ver sozinho ou não, vamos ver faz com algum amigo, tá, que vai ajudar, porque assim, o que eu vou fazer com, qual que é a minha técnica vou juntar um pouco de mana, vou entrar num lugar aqui, vou dropar mana, jogo o limbo que é, ó, cortabilidade, tá depois, o 2, eu vou congelando os bichos e vou só matando, nem vai ser, nem vai ser aqui com vou tentar finalizar, vamos ver se vai funcionar aqui é o seguinte, ó, em vez de ir pra lá, ó, vou esperar dropar as mana aqui, ó vai ter uma salinha aqui, vai dropar, vai ter uns símbolos azul, tá de mana, drop, ó, esse tá clareando aqui, que tá aparecendo um inimigo, ó, apareceu lá ó, ó, tá vendo as vozinhas que aparecem na tela ali, ó, já peguei um pouco de mana, tá vendo o meu teno, ó, tá vendo, você percebe ali o que eu faço, ó o meu teno, eu tenho uma, eu vou montar uma coisa pra qualquer escola que eu consigo mostrar eles, entendeu ó, ó, tá vendo, ó, lá, tá vendo, ó, o teno, ele só toma uma mina eu vou também mostrar o teno pra vocês, que eu ia esquecendo isso aqui, tá ó, as bolinhas azul aqui, gente, vocês vão perceber, ó, é montar as mana, tá vendo, ó o que eu vou fazer agora, ó, vou apertar o 4 bem ali no meio, ó tá aí embaixo, ó, já aperto o 2 aqui já era o jogo, entendeu vou esperar os inimigos aparecerem, tá pra me atacar, como eles alguns ficam invisíveis, eu uso aqui, ó eu uso o teno, tá vendo, ó lá só que eu quero finalizar aqui, ó, aqui, ó, olha só que bacana tá aqui parado aqui, ó, lá, vou apertar o x nele, ó só que eu morro ééééééééééééééééééééééééééhéééééééééééééééééééééééééé … ah, então, volto pra mostrar a minha Azal, nééééééééééé vou mostrar a minha Azal também também pra vocês verem, ó вот o pod-dash, tá vendo, ó tô usando a arminha ali, né Naukuor olha aí, ele sai matando aqui, ó bicho com congelado aqui as vezes eu vou ter a morrer, táledenho, táarnt o bicho aqui, ó 85, tá vendo, ó tem que ver tem que ficar esperto com... ah, esse eles vêm para a morte, né, olha lá opa, aperto 2 aqui, opa, ai ai ai, vai dar o 2, vou congelar, onde você pensou que isso ia, vou matar logo com minha arma, essa aqui pode matar aqui assim, vou dar o 4 aqui rapidinho, vai vai vai, consegui, outro 2 para congelar e agora só ir matando, vou finalizar isso aqui, vou atrás dele, aperto o x, vou atrás dele, olha lá filha, vai, não foi, não, já foi, vamos matar os planos, tudo congeladinho, vou matar, deixa eu matar rapidinho para não demorar, é o seguinte gente, está vendo aqui que está com 8, 8 barra 0, quando chegar a 25 pontos, a vitória é minha, então com o limite eu só fico aqui, matou 25 vezes, já faz 3 boas, como eles estão vindo aqui para me matar, alguns deles, eu acho que alguns deles foram invisíveis e aí me protejo no limbo, sempre o seguinte ó, o 2, ó, ah, sabe que ele foi invisível, esse aqui ó, esse aqui foi invisível é, é peste, só um casalzinho aqui ó, o limbo já está ficando curto, ixi, já consigo, faz o seguinte ó, vou congelar todo mundo aqui primeiro aqui, usar o 4 limbo aqui, rapidinho, o 2 de novo, uh, e já vamos matar esse aqui ó, também, vem, peraí, pô outro cachorrinho, aí, vem, esse cubo está a 27, ah, beleza, vamos lá, essa arma é muito boa, porque é assim que ela faz ó, ela mata o inimigo que estiver perto, e tiver algum, o que estiver perto mesmo, acaba recebendo dano, né, como eu estou no limbo, só vai atacar mesmo que estiverem perto do limbo, né, dentro do limbo, né, ó, finalização bonita, hein, é, tá acabando, vamos lá, ó, aqui viu, o bom do TEN é isso aqui ó, essa escola aqui, vou dar uma olhada depois pra vocês qual que é a escola que eu estou usando, tá, mas eu, se não me engano, acho que é uma dura, aí, que tem esse... limbo de novo, aperto o 2 aqui duas vezes, pra poder conjurar rapidinho, já tá 24, vai acabar ó, vamos matar um, ah, 25, não dê nem tempo, tá, então você viu qual que é a técnica, usei aqui essa parte aqui do mapa, eu fico ali, tendo mana suficiente pra poder ficar infinitamente aqui, tá, aí eu uso 4, fumar o limbo, depois uso 2 que eles vão ficar congelados, tá, tem um vídeo do limbo ali, tá, gente, que vai ser mais fácil vocês entenderem, tá vendo, depois de 25 vitórias, eu consigo 25 pontos, tá, deixa eu ver aqui, quanto tempo demorei essa missãozinha aqui pra dar uma ideia, deixa eu apertar o resultado de missões, aqui deu 4 minutinhos, tá vendo, ó, em 4 minutos e meio, mais ou menos, eu consegui, então, vamos arredondar, a cada 5 minutinhos, você faz a missão lá, você consegue 25 pontos, tá, agora é o seguinte, antes de ir pra lá, deixa eu mostrar aqui, a escola que eu estou usando, tá, gente, vamos lá embaixo, ó, porque você pode perguntar, porque eu estou dando esse body dash, quando eu estou congelando, tá, vamos lá, no operador aqui, ó, no foco, a minha escola, tá vendo, o Naramon, o Naramon, aqui, ó, tá vendo, ó, quando eu estou tudo upado, mega upado, né, você pode só usar essa linha, tá, que eu fiz aqui, tá vendo, ó lá, é o Void Hunter, o Void Mod revela inimigos através das paredes dentro do, de 25 metros, esse alcance decai gradualmente, tá vendo, beleza, então, essa escola aqui, a Naramon, tá, eu uso o Naramon também por causa disso aqui, ó, que interessante, além de ter esse Void Dash aqui, ó, olha que legal, tá vendo, ó, o meu combo, tá vendo, ele não zera automaticamente, quando eu estou batendo, eu tenho uma paredes só de cada 5, ó, de cada 5, enquanto estiver fora do combate, ó, Power Spike, contador de combo, corpo a corpo, agora decai em 5, enquanto estiver fora de combate, em vez de acabar completamente, beleza, e tem outras coisas aqui, que eu deixo ocupado, que não vem ao caso, beleza, gente, e o meu operador, tá, deixa eu mostrar pra vocês também aqui, ó, eu estou usando aqui, um Magnus Vigor, tá, o Lockdown, que só está com as minas, e o Spike, que nem eu tinha que usar aqui, tá, acho que é mais que eu vou fazer um trio na sua imp, beleza, então eu vou voltar agora, vou mostrar o lugar que a gente vai dropar, realmente, a parte da, da Sarin, tá, vamos lá, de novo, lá, então é o seguinte, juntei ponto, né, suficiente, aonde eu vou, aonde eu vou agora, gente, vamos aqui, ó, na navegação, tá, e vamos aqui, ó, tá vendo, ó, Ne-Roi, Mi-Roi, Mi-Roi, isso aqui, ó, ela tem, tipo, uma missãozinha lá, eu vou mostrar pra vocês qual que é a missãozinha, vamos ver se vai ter grupo aqui, eu vou de, eu podia ir, eu posso ir de Valkyrie também aqui, eu podia ir de Minaros, tá, eu posso ter, eu vou até de Limbo, eu vou ficar num canto, não é o certo, tá, você vai ficar no meio atacando, deixa eu ver, só ver o level do pessoal aqui, mas eu vou conseguir narrar pra vocês, que vai ter, assim, vai ter um reloginho, tá, e você vai tá, vai aparecer, vai ter uma abertura, e você vai ter que apertar onde tá, destruir o símbolo que aparecer verde, tá, aí eu vou de Rubik, que vai ser mais fácil, vamos lá, vou usar aqui, pegar um pouco de mana, aqui, tá, aqui, ó, isso é uma missãozinha normal, tem pontos player aqui, então, um, dois, três, aí, já completou, beleza, vou com a minha Azal, ah, eu não mostrei a Azal que eu estou usando, né, no final do vídeo, me cobrem, Azal, 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 eu acabo esquecendo de mostrar qual que é a Azal, aqui, essa Azalzinha, essa Azalzinha aqui está forte, tá, ó, chegou aqui, tá vendo, ó, cada um fica num, 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 desse aqui, ó, vou ficar nesse aqui, certo, filho, eu tô nesse, filho, vai pro nosso, cada um fica aí, um, vai lá no outro, filho, na amarelo, aí, eu tô aqui com a minha Rubik, o que eu vou fazer, ó, vou tacar lá, ó, opa, pera, não tô com o Rubik, tá aqui, ó, tá, tá vendo, ó, quando ficar verde, é minha vez, fica sempre aqui em cima do negócio, gente, ó, ó, lá, ficou verde, eu, pera aí, passou, 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 cada um tem que matar um que tá verde lá, tá, no próximo ataco, opa, errei, beleza, aí vai subir, subir vai ser a mesma coisa, tá, só que aqui você vai ter um inimigo, o boss, o que eu vou fazer aqui, ó, gente, ó, vai, peço, vou achar um canto aqui pra me jogar o limbo, que vai ser meu lugar, meu ponto de fuga, ó, aqui, vou deixar o limbo aqui, tá, e eu vou pisar aqui, ó, cadê ela, vou esperar ela jogar aqui o negócio dela aqui, ó, ela consegue falar, blá, 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 entendeu, é o mesmo esqueminha, ali, ó, tá vendo, ó, quando tiver cada um ficando numa posição, é que aqui, o que acontece, ela tá, esse dano que ela tá dando aqui, ó, ela tá jogando uns mísseis na gente, eu não tô morrendo, porque tô no limbo, tá, acabou de jogar os mísseis, a mesma coisa, eu vou lá, piso aqui, ó, tá, pego na minha parte aqui, vou atacar no verde, ó, beleza, a mesma coisa, ó, beleza, volto pro meu limbo lá, tá, vou até usar o novo limbo aqui, ó, opa, tá, ela vai jogar os mísseis aqui, ó, eu fico imune, tá vendo, ó, volto novamente pra lá, cadê o, tem uma outra, cada um vai ter que matar uma vez, tá vendo, ó, você viu que eu citei várias vezes no meu, lá, ó, tá vendo, ó, ai, peste, vamos lá de novo, ali, cadê essa, e aí você vai atacando nela, tá vendo, ó, deixa eu ficar, vou ficar até aqui, ó, pra vocês, pra mostrar pra vocês, ó, quer dizer, tá mais tranquilo, ó, tá vendo, ela tá lá, tá vendo, ó, cadê esse, ela vai, cada vez que a gente mata um desse aqui, ela se esconde naquele canto lá, tá vendo, ó, e aí, uma coisa, quem tiver lá, tá, aqui no limbo, no meu limbo, aqui, eu fico sossegado, tá vendo, aí, quando eu jogar, ó, tem esses mísseis, esses amarelo do chão, é, uns mísseis, se não fosse no limbo, eu estaria morrendo, tá, como eu tô dentro do limbo, então, nada, deixa eu pôr um pouco com esse mano aqui, como eu tô no limbo, eu não me preocupo com isso, deixa eu pôr mais aqui um pouquinho, tá vendo, ó, mesma coisa, ó, aquela, aquela roda ali, tá vendo, ó, tem que atacar da mesma coisa, o set que tiver aqui, ó, né, ajuda ali, pessoal, vou voltar de novo pra cá, tá no limbo, ela vai soltar os mísseis dela de novo, ó, tá vendo, mesma coisa, soltou os mísseis, tá, fico imune, né, não acontece nada aqui, e aí, daqui a pouquinho, vai ter outro, ó, ali, ó, tem mais um ali, tá vendo, ó, deixa os caras atacando lá, eles vão atacando, tá vendo, ó, ó, lá, destruiu lá, aí vai descer novamente, acho que vou soltar mais mísseis, não, ela desceu lá, tá vendo, e agora, mete a bichinha, tá lá, mete bala nela, a gang já morreu, tá vendo, tem um loot dela, tá, ah, e também sabe o que é interessante aqui, gente, também tem um drop de arma, tá, ah, eu não vou lembrar o nome das armas aqui, aí dropa as armas e dropa a parte da Sarin, tá, aí ela morreu aqui e faz todo o escândalo dela, e agora vamos extrair e vamos ver qual parte, tá, da Sarin que veio, e aí você vai ter que fazer isso, gente, até conseguir todas as partes da Sarin, tá, gente, e o legal é que tem as duas armas, acho que são duas armas que tem aqui, puta, agora, acho que são duas armas, viu, gente, e tá assim, é um drop de armas que só cai aqui, tá, eu não sei se é uma ou duas, mas só cai aqui, e também você vai conseguir dor para a Sarin, beleza, gente, ó, só que isso aqui foi rápido, pessoal, aí, e eu usei o brinquinho para dar aquele tiro lá de, vamos ver qual parte que veio da Sarin aqui, vemos, ó, o diagrama do sistema, tá vendo, e não veio parte de arma, tá, a arma que vem aqui é uma arma de, depois eu vou colocar no descritivo, aí embaixo do vídeo aí, quais são as armas que vem, tá, porque senão eu vou cometer um erro que eu não vou lembrar qual é, agora eu vou mostrar para vocês qual que era a minha ZAL, tá, e assim, deixa o likezinho aqui, né, então essa semana aqui foi a semana da Sarin, ontem foi Sarin, hoje é Sarin, vamos lá, amanhã vai ter um vídeo legalzinho aí, porque é para cortes nubes, para o pessoal que vai aprender umas coisas legais, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui qual que é, qual foi a minha ZAL, eu adoro o ZAL, essa senhora, eu adoro fazer isso, ah, não, não, nem foi com o ZAL, essa aqui é uma arma nova, que eu viudei, eu vou deixar aqui para vocês verem, eu vou fazer depois um vídeo apático com essa arma, tá, gente, não vou entrar detalhes, mas essa arma aqui é legal, tá vendo, te win, te win, tá vendo, eu vou dar uma pausa aqui depois no vídeo, tá, gente, essa arma aqui, eu fiz para poder jogar com a Sarin, com a Ivara, então na semana aí, na semana que dá tempo, acho que tá, na sexta-feira, eu vou fazer um vídeo com a Ivara, e mostro para vocês usando essa arma, tá, gente, e por que eu escolhi essa arma, tá, e olha o que é legal dessa arma, olha a disposição de Riven dela, muito alta, no máximo, tá vendo, tá, mas isso aqui deixa para na sexta, então essa aqui é só mesmo para a gente ter a ideia de como você vai formar a Sarin, tá, e aí você entendeu, na Sarin, deixa eu ver quantas partes da Sarin eu tenho aqui, tá, eu já tenho, eu tenho bastante, eu fiz bastante, pegar uma arma, Sarin, tá, então ela tá aqui, tem a Sarin Prime, então a diferença é muito pouca, tem um pouco mais de vida, mas a build que você faz da Sarin Prime, você faz também na Sarin normal, então tem aqui, tá, você vai precisar da Sarin, o sistema dela, o chassis, o neurovisor, e o sistema, beleza, e o resto é da Prime, tá, beleza, então é isso aí, deixa seu likezinho, seu comentário aqui, se inscreve no canal, e até amanhã, falou pessoal, valeu!